E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Coyote, vim trazer mais um desafio pra vocês, mais uma tarefa da semana 1. Se esse vídeo ajudar você de alguma maneira, não esquece de pôr tag Coyotes P na loja de itens, tá? É muito importante, ajuda bastante. Vim trazer uma tarefa pra vocês aqui, que liberou também com essa temporada, que é você usar um maçareco de conserto para consertar um veículo. Vou mostrar pra vocês como vocês vão fazer esse desafio. É bem simples de fazer, mas resolvi trazer pra vocês aí, que é começo de temporada, vai que você tá com alguma dificuldade. Então acabei de achar um maçareco, vamos catar ele. Então é esse maçareco aqui que nós vamos usar aí pra nós fazer o desafio, beleza? Agora nós precisamos de um carro pra gente consertar, é pra completar a missão. Então é só você catar qualquer maçareco que você achar. Tem carro aqui, ó, vamos danificar um, ó. Aí, ó, danificou, aí você vem com o maçareco perto aqui, ó. E, dirigir, aí tem como você... Cadê aqui? Ah, é só você clicar em cima do carro, ó. É só você clicar aí, ó. Você põe pra usar ele e clica em cima do carro, que você completa a missão. É bem simples fazer o desafio aí. Então se você tiver com dificuldade, você vem... Vem e... como fala? Destrói um carro aí, se não tiver nenhum perto aí. Você vem, usa o maçareco aí. Você completa essa missão aí, cata mais um pouquinho de XP, beleza? Tomar que o vídeo tenha ajudado você de alguma maneira. Se ainda não ajudou, não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal. E um forte abraço e fica com Deus.